O Vagueiro na Real Brasília Jiu Jitsu com o professor Moisés Gato, tudo bem? Tudo firmeza galerinha? Tudo tranquilo? É isso daí, de manhãzinha só vai ter inchado ainda, tiramos mais um sábado pra mexer no galpão, né? Graças a Deus conseguimos sinalizar o serviço da oficina, então tô ligando pra rapaziada pra dar uma forcinha aqui, vamos ver se a gente consegue fazer uns vídeos, tá tudo bem adiantado a missão é terminar isso daqui pelo menos 10 dias antes de inaugurar, é lógico que vai faltar muita coisa mas pelo menos a parte de dentro, onde o tatame, 60 metros de tatame vão estar, tem que estar no jeito pra tocar acordei agora, não liga os oi inchados não, pequenininho, acompanha o vídeo nosso atleta, dá um salve aí, colocamos o Cléber pra trabalhar vai fazer alguma coisa da tua vida rapaz aí Ranieri, tamo brincando um pouquinho com o presentinho eu só pego o Eduardão fazendo gato ae Eduardão, dá um salve aí bora bora eu vou agudar hein ih ae 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 quase, quase pariu né, ai bloquinho de oito, nove centímetros ai, seis, 16 cara, o cara saiu a metade no prumo, ai ó, aqui ó, 16, 16 centímetros cara, já colocou o bloco, levantou a parede com oito, 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 bloco de oito, bloco de oito, virou a parede de 16, oito, oito, oito centímetros de rio pro mundo, sai na ticha, sai na ticha, agora que eu aprendi, que dá pra fazer live e depois baixar o seu site, ela com o celular, que meu celular não tem ver de memória? Agora é tudo ao vivo. Agora é tudo ao vivo. Vai treinar o jeguinho na hora que ver a câmera chegando até o desanimo. Aí, velho. Deixa eu fazer uma live, eu não estou nem estudando uma exposição. É que você não viu na live aqui, mas estava falando de você. É, não faz, tá? Eu com o Ranieri aqui falando, mas deixa eu ver o som na frente. Não, não. Está falando, vamos pegar, vamos pegar. Ah, falando isso, se eu tiver segunda-feira, seis do mês. É, então... Eu acho que ninguém vai, né? Porque vai ter a noite, mas vamos tentar fazer alguma coisa. Vamos ver se vai rolar. Ficou legal, pô. Chava, guerreiro. Mais um sábado fechado. Aí, honey. Olha o que que virou. Até uma mesinha eu lancei, hein, mano? Tchau, 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 tchau